Fala turma, beleza? Seja bem-vindo ao canal Doutor Informática e nossa aula de hoje vai ser também um review E vai ser sobre a PC Analyzer, conhecida também como placa de diagnósticos Vocês podem ver, eu vou mostrar aqui os detalhes Nessa plaquinha aqui No caso dessa aqui minha, ela pode ser interligada na interface PCI ou ISA No caso dessa placa mãe não é tão antiga, então não tem ISA Então vamos usar o PCI Mas Doutor Info, o que seria uma placa de diagnóstico? O que seria uma PC Analyzer? Não é nada mais nada menos que um leitor de código POST Que o POST vem do inglês Power on Self Test Que é um autoteste de inicialização que toda a placa mãe faz Que é realizada pela BIOS Que é uma sequência de testes de hardware do computador realizado Responsável por verificar e avaliar todos os componentes Placa de vídeo, memória e todos os outros componentes Que são vários códigos que determinam qual função que a BIOS está verificando Que pode ser tanto emitidos pelos BIPs sonoros ou através de códigos E no caso da nossa PC Analyzer, ela mostra para nós o código POST Todos os códigos POST que estão sendo realizados, todos os testes Então vamos aos testes Eu estou aqui com uma máquina que eu não sei o defeito Vamos fazer de conta Que é uma máquina que eu não sei o defeito Então vamos ligar ela aqui Liguei ela Ela não BIPa, não faz nada Simplesmente não dá tela E como é que a gente vai saber qual é o defeito dessa CPU? Então vamos agora desligar aqui Desliguei Agora vamos colocar a nossa PC Analyzer aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ligar aqui de novo Como vocês podem ver Deixa eu apagar a luz aqui Vocês podem ver Ficou o erro D5 e D4 E conforme as orientações que são os códigos aqui Que o nosso Debug Card falou Que no caso está a minha BIOS aqui Dessa placa mãe Uma AMI American Mega Dreams D4 e D5 são erros de memória Mas será que é mesmo memória? Então vamos agora conferir Vamos desligar aqui Vamos desligar aqui Vou desligar aqui a fonte Para a gente mudar aqui a memória Nós vamos colocar uma outra memória aqui Para ver Uma memória que a gente tem certeza Que está funcionando perfeitamente No caso essa aqui é uma memória do tipo DDR Então vamos voltar aqui a outra memória do DDR E vamos ver se é mesmo memória Então vamos ligar a fonte E vamos ligar aqui de novo a máquina E era a memória Agora a CPU já ligou Já está dando o boot Está terminando de fazer o post E já está entrando lá para a telinha de boot No caso essa placa mãe Não está ligada nem o HD Então já vai dar só a mensagem lá Que vai precisar que não consiga fazer o boot Então a nossa debug card está aqui perfeitamente Ela disse erro de memória E conforme aconteceu foi erro de memória Vamos fazer um outro teste aqui Vou desligar aqui Agora eu vou simular memória oxidada Ou mal encaixada Então eu vou abrir só um cantinho aqui Não vou tirar toda a memória Vocês podem ver E vamos ligar aqui para ver o que acontece Agora deu um erro diferente Deixa eu ligar aqui o speaker dela Que provavelmente deve estar apitando Vocês podem ver Já deu um outro erro Com o código atual AD E o anterior 67 Até agora ele está dizendo Que tem problemas no módulo de memória Que não está bem encaixado Então vamos desligar aqui Agora vamos simular o outro lado mal encaixado Que pode ser mal encaixe na realidade Ou pode ser os contatos oxidados E não está fazendo todos os contatos com a memória Agora vocês podem ver A parte de trás lá está mal encaixada E voltou a dar o erro D5 e D4 Igual esse módulo aqui de memória que tem defeito Então vamos desligar aqui E agora eu vou tirar a memória totalmente do slot Não vai ficar nenhuma memória no computador E vamos ver o que vai acontecer Voltou o D5 e o AD e o anterior 67 E agora a memória está sem nenhuma memória instalada Então vamos instalar aqui o módulo que estava bom E vamos testar para ver se ficou ok Então vamos ligar aqui Pronto Pronto Agora sim Voltora da tela Está terminando de fazer todo o teste post E já vai dar a mensagem que ela vai querer terminar o boot Como vocês podem ver Ela terminou no código 00 atual e o 62 anterior Que o 00 não é nada mais nada menos do que já encerrou o post E agora vai entrar a parte de boot Para entrar no sistema Algo do tipo Bom então é isso aí galera Se vocês tenham gostado dessa aula Eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube sobre essa PC Analyzer Fazendo alguns testes bem básicos mesmo Já que ela pode detectar outros problemas Como por exemplo alguma placa de vídeo com problemas Aí o código EA2 Eu vou deixar na descrição do link também Se vocês quiserem ver A tabela de códigos Que aqui fornece Entre números hexadecimais Letras, números Como vocês podem ver Cada BIOS tem seu código Desde a Asward, Asward, AMI, Phoenix Todas elas tem um código diferente Por isso que acompanho o manual Junto com a PC Analyzer Para poder se encontrar melhor aqui os erros Eu fiz umas anotações básicas Como vocês podem estar vendo aí no vídeo São os erros que mais acontecem Que a gente mais usa aqui na nossa PC Analyzer Que é o de memória São todos esses códigos aqui Aqui está todos os códigos de todas as BIOS Desde a Phoenix, da AMI Que deu agora há pouco Processador, como é que funciona BIOS 2A, vídeo Pena que não tem nenhuma placa de vídeo aqui com problemas Para a gente testar Mas numa época eu tinha a placa de vídeo Testei e deu conforme mesmo Deu o erro 2A Que ele não conseguiu dar imagem aqui no computador E o problema era a placa de vídeo mesmo Se surgiram alguma dúvida Vocês podem comentar aí abaixo Que eu vou estar auxiliando vocês A tirar as suas dúvidas E a PC Analyzer é um bom investimento Porque imagina só você ter que testar todos os componentes E saber na realidade qual será o defeito Se defeito é fode Se defeito é memória E com essa PC Analyzer fica melhor Porque também a gente pode acompanhar os LEDs Aqui ó Nós temos aqui o 12 negativo 12 positivo Então temos o 5 positivo Nós temos o 3.3 positivo Então aí a gente fica melhor Porque se não acender algum LED desses aqui É porque algum problema tem na fonte Ou alguma origem aqui da placa mãe Que não está passando a energia necessária Algum curto, alguma coisa Então a gente tem uma boa noção Sem ter que ficar testando peça por peça E saber qual será o problema E através daqui a gente consegue ver se a placa mãe não está em curto Se ela está direitinho Mas eu vou deixar aí um manual aí na descrição Que aí no manual fala mais detalhes sobre como é que funciona essa PC Analyzer Então é isso aí turma Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de deixar a sua avaliação em nosso vídeo Se você gostou desse nosso vídeo Mostrando como é que funciona a PC Analyzer Então é isso aí turma Até o nosso próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!